Olá amigos, Deus abençoe a todos vocês que sejam abençoados com esta mensagem. Mensagem de fé, mensagem de edificação para o teu coração no nome de Jesus. Nós estamos aqui com o coração alegre, com o coração aberto para compartilhar mais mensagens da palavra de Deus ao teu coração. Que essas palavras venham edificar a sua vida, que venham edificar a tua fé no nome de Jesus. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra que Deus está falando no meu coração. O tema de hoje é sobre sonhos. Deus responde através de sonhos? Sim, Deus responde através de sonhos. Deus fala com o teu povo através de sonhos? Deus mostra a vontade dele para comigo, para com você através de sonhos? Sim, com certeza. Eu quero falar uma coisa para vocês que Deus, como Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode responder nos sonhos. Ele pode responder usando uma pessoa, uma criança, um momento. Ele pode fazer o que ele quiser porque ele é Deus. Não tem aquela coisa de eu falar, Deus não responde no sonho. Deus não responde nisso. Deus não responde aqui. Não tem porque ele é Deus. É ele que faz o que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. E do jeito que ele faz, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, sempre será perfeita. Perfeita. E Deus, ele fala através de sonhos. Eu já compartilhei aqui no canal sobre o momento difícil que eu estava passando. E Deus, ele me deu a resposta através de sonhos. E quando ele te dá uma resposta através de sonhos, você pede a confirmação na palavra de Deus. Então, melhor dizer que Deus responde através de sonhos. Deus responde em sonhos. Antes disso, ore a Deus, pedindo para que Deus venha falar da forma que ele quiser. Não precisa você falar, Senhor, fala através dos sonhos. Não precisa. Você possa falar para Deus, Senhor, fale conforme o Senhor quer, o que o Senhor quer. Revela-me. Fala-me. E quando ele te revelar através de sonhos, porque ele, como Deus, pode fazer isso, como fez comigo. Você pede a confirmação de Deus através da palavra dele, a Bíblia Sagrada. Que foi o que eu fiz e foi o que Deus confirmou. E realmente é. Então, Deus, ele fala através de sonhos e ele confirma na palavra dele se aquele sonho é dele. Se aquele sonho é algo produzido pela minha mente ou se é algo de Satanás. Ele mostra, ele fala. Foi o que eu compartilhei com vocês falando, um momento difícil que eu estava passando e Deus confirmou. Deus me deu o sonho, me falou o que era. Eu entendi perfeitamente, mas pedi a confirmação de Deus e ele me confirmou na palavra dele, lá em Provérbios. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, eu creio que Deus fala através de sonhos. E quando você tem dúvida, se você tem um chamado em Deus, o que Deus quer de você, Deus também, ele fala através de sonhos. Ele conversa com você através de sonhos. E uma forma de você saber se você tem um chamado em Deus, se Deus tem algo preparado para você. Se você tem um chamado na obra, um chamado para ser um evangelista, um chamado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um mensageiro de Deus, um missionário de Deus, uma missionária de Deus. Ele fala também de várias formas e uma das formas que ele fala através de sonhos. Então, um sinal que Deus pode te mostrar que você tem um chamado, aproveitando, já falando sobre sonhos, aproveitando nesse vídeo, ele fala em sonhos com você. Você sonha que você está pregando, você sonha que você está expulsando o demônio. Quantas são as pessoas que sonham que estão pregando? Você nunca pregou, mas você sonha que você está pregando. Quantas são as pessoas? Quantas são as pessoas que você sonha que estão expulsando o demônio? Você acorda naquele momento ali que você está expulsando o demônio. Você não acorda comigo, você acorda ali corajoso, você acorda ali na fé, você acorda... É um sonho gostoso, porque você sonha que está ali se libertando uma pessoa em nome de Jesus, você sonha ali que está pregando o evangelho. É um sonho bom. Você não acorda ali com medo, em pânico. Assim é um sonho ruim. Mas você acorda, porque você teve um sonho que estava pregando o evangelho, levando a palavra. Gente, esse sonho é de quem? É produzido pela mente humana? Não é. É produzido pelo diabo? Não é. É sonho de Deus. Deus está falando para você o que ele quer de você, o que ele quer da sua vida. Então, um sinal que você foi chamado por Deus, a resposta de Deus é que você sonha que está pregando. Você sonha que está levando o evangelho. Você sonha que está levantando a pessoa, ajudando a pessoa. E quando você sonha várias vezes naquela semana o mesmo sonho? Já aconteceu isso com você? Parece que é um CD. Você tem a parte A, a parte B. Terminou a parte A, você vai dormir e continua a parte B. A mesma coisa. Se fica a mesma coisa que está falando, você vê ali que é Deus que está falando. Dando um sinal. É um sinal que você tem um chamado em Deus. É um chamado ali. Então, Deus fala através de sonhos. Você sonha ali com o que está falando de Jesus. Que está uma pessoa se convertendo. Que a pessoa está saindo das trevas. Você está levando ela para a luz. É um sonho maravilhoso. Você sonhar que está sendo usado por Deus. É um sonho ali usado por Deus para ajudar pessoas. Para levantar vidas. Então, com um sinal que você tem o chamado de Deus, você sonha. Você tem esses sonhos. Muitas vezes, Deus dá a visão. Deus dá a visão. Mas a maioria das vezes, ou maioria, enfim, é Deus que faz. Ele fala através de sonhos também. Ele fala através de visões. Usa pessoas. Uma forma de você saber que Deus, Ele responde. A sua oração é quando você, baseado na palavra de Deus, você ora a Ele. Senhor, fala-lhe a Tua vontade. Conforme o Senhor quer. Ali, Ele fala através de sonhos. Ele confirma na palavra. Claro, sempre procure a confirmação da palavra. Não fique somente, glória a Deus e pedindo só para sonhar. Não. Deus como Deus, como eu já disse. Ele vai te responder da forma que Ele quiser. Se Ele responde em sonhos, porque Deus, Ele fala através de sonhos. Peça a confirmação da palavra. E é o que Deus vai fazer. Então, um dos sinales para você saber que você tem o chamado em Deus. Você sonha que está pregando. Você sonha que está louvando. Quantas vezes? Quem aqui sonhou que estava louvando? Quantas vezes? Podem levantar as mãos? Quantas vezes você já sonhou que estava pregando? Podem levantar as mãos? Quantas vezes você sonhou que estava expulsando o demônio? Ali, ali, mas aquela luta ali em Deus. Expulsando o demônio e libertando a pessoa em nome de Jesus. Alguém pode levantar as mãos? Quando você sonha que está louvando, louvor que você nunca ouviu na vida. Você nunca ouviu aquele louvor na vida. Você acorda, aquele louvor está na sua cabeça. Quantas pessoas? Você pode levantar as suas mãos? Este sonho é profético. Este sonho é sonho de Deus. É o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te usar. Deixe o Espírito Santo te usar. Então, Deus, Ele fala através de sonhos. Assim como Deus me respondeu através de sonhos. E Deus, Ele fala conforme Ele quer. Que essa palavra fique no teu coração. E você tem um desses sonhos. Ele sabe que você tem um chamado em Deus. Esse é um dos sinais que você foi escolhido por Deus. Bom, Jesus. Que essa palavra edifique você. Que fortaleça você. Que fortaleça a sua fé mais e mais em Deus. E muitos são os sonhos que Deus fala a vida de nós. Lembra de José? Estou lembrando de José. José sonhou. Ele teve aqueles sonhos. Era algo profético. Era o que Deus queria fazer na vida de José. Olha que Deus maravilhoso. E Ele é o mesmo. Ontem, hoje e permanece para sempre. Glória a Deus. Deus é um Deus de sonhos. Não somente de sonhos, mas Ele te dá capacidade de você realizar esses sonhos. Então, se coloque na presença de Deus. Na direção do Espírito Santo. Esses sonhos vão ser realizados. Para a glória de Deus. Deus abençoe a todos vocês. E a gente diz que a sua fé. Que você cresça na graça e no conhecimento de nossos irmãos Jesus. Deus abençoe.